A morte de um ex-polícia militar ainda é um mistério. O carro dele foi cercado por criminosos e a vítima foi atingida por diversos disparos. Veja. A rua foi isolada pelos militares. Pouco depois do crime, peritos da polícia civil chegaram para fotografar o local e verificar o carro em busca de pistas que pudessem ajudar a desvendar o caso. Foram diversos disparos contra o veículo que teve parte do parabrisa e do vidro do lado do motorista estilhaçados. Com a utilização de luvas, eles periciaram inclusive as marcas de tiro deixadas nas paredes das casas, bem em frente ao local do homicídio. Uma viatura do Instituto Médico Legal ajudou na remoção do corpo da vítima. Dezenas de populares acompanharam o trabalho da polícia. Segundo a polícia, era por volta das 11 horas da manhã quando o carro da vítima parou exatamente em frente a esta casa. Ele estaria acompanhado de uma mulher. Pouco depois, um outro veículo que vinha naquela mesma direção acabou parando ao lado. O passageiro desceu e teria realizado uma série de disparos. A mulher acabou atingida na mão e foi socorrida para uma unidade de saúde aqui da região. Já o motorista, o policial militar reformado, identificado como Vanildo Alves, acabou não resistindo aos ferimentos. A polícia ainda investiga a motivação do crime. Companhia da Polícia Militar de número 177, na mesma região onde o crime aconteceu. Era aqui que, há alguns anos, Vanildo trabalhava. Só que, de acordo com as investigações, o então policial militar teria sido expulso da corporação após se envolver em uma ocorrência de homicídio onde ele era o investigado. Mas o fato teria alguma relação com a morte da vítima? A polícia não descarta nenhuma linha de investigação. Todos confirmam que a vítima tinha um bom relacionamento com a família da ex, tanto que eles ainda pareciam não acreditar no que aconteceu. A polícia deve ouvir mais uma vez os moradores da região em busca de informações sobre os suspeitos que ainda não foram identificados.